E aí galerinha da POPYART SKIN Realizei minha compra pelo Mercado Livre Skin em fibra de carbono para PS4 Cara, sensacional o resultado Acabamento perfeito Todos os detalhes Pra enfeitar ele Os controles eu optei apenas pra Colocar tudo Na frente do controle mesmo Mas é isso aí Sensacional o resultado aí Meu nome é Leonardo, sou de Uberlândia Gostei bastante aí Muito top